Querido pai, querida mãe, que alegria está chegando até a vossa casa neste momento. Vocês já foram visitados por Deus no nascimento do vosso filho e da vossa filha. Agora a igreja vos visita. Vocês procuraram a comunidade para o batismo. Nós acolhemos este pedido com alegria e queremos agora junto com vocês preparar bem este momento. Nós entramos num caminho muito bonito, um caminho que vem da Sagrada Escritura. Jesus também acompanhava seus pais a Jerusalém, no templo, também na sua aldeia na sinagoga de Nazaré. Aos 12 anos, quando Jesus foi ao templo, ao voltar a palavra nos diz o seguinte O menino crescia em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Talvez você possa se perguntar Como ajudar o meu filho, a minha filha a crescer na fé? Vocês já estão acompanhando no crescimento, na saúde, na educação mas também a missão do pai e da mãe, do padrinho e da madrinha acompanhar no crescimento da graça. O batismo é porta de entrada na vida cristã. Entrem na vida cristã. Participem da vida da comunidade. É a melhor maneira de vocês ajudarem os seus filhos a crescerem na fé. Eles vendo o exemplo cristão no pai, na mãe, no padrinho e na madrinha. No mundo com tantas opções, com tantos desafios, nós precisamos fazer uma opção clara. Como nos diz no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como bispo da Diocese de Montenegro, lanço esse desafio a você que está me acompanhando neste momento. Faça opção por servir ao Senhor com alegria na sua família, na sua casa. Neste momento imploro a bênção sobre você, querido pai, querida mãe e toda a vossa família. Que Deus abençoe a sua casa, os seus projetos, os seus planos. Que Deus proteja em todos os momentos e acompanhe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja muito bem-vindo. Você está recebendo aí na sua casa, esse vídeo que foi preparado com muito carinho e que mostra o significado do batismo para a Igreja Católica. E depois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã. A porta de entrada para a vida no Espírito Santo. Batismo significa imersão, mergulho. Por ele, somos lavados e regenerados para uma vida nova em Cristo Jesus. A partir do batismo, também nos tornamos membros do Corpo de Cristo, que é a Igreja, e participantes da sua missão. Podemos entender o batismo como o início da caminhada cristã. Através dele, aprendemos a ser discípulos de Jesus. Nos tornamos seus seguidores, e não apenas admiradores. Somos chamados a uma vida de proximidade com Ele, para aprender do próprio Mestre uma maneira nova de amar e de viver, como Ele mesmo fez. Jesus é um Mestre diferente. Suas palavras são coerentes com o seu modo de viver, e por isso, seu ensinamento tem autoridade. É um Mestre que atrai com seu olhar de misericórdia e de esperança a todos que se deixam por Ele encontrar. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com a nossa palavra e obras é a nossa alegria. No nosso mundo confuso e atribulado, muitas vezes nos afastamos deste olhar de Jesus, não mais o reconhecemos. Perdemos o sentido da fé na qual fomos iniciados. Deixamos de esperarem suas promessas de vida eterna e nos concentramos apenas nas preocupações presentes. Certamente, quando decidimos batizar nossos filhos, não é isso que desejamos para eles. Jesus Cristo, o mesmo Mestre que antes formava pessoalmente seus discípulos, permanece vivo na igreja a nos esperar. Jesus morreu e ressuscitou vencendo a morte. Tudo isso pelo imenso amor que tem por cada um de nós, para nos tirar de todas as situações de vazio interior. Jesus veio nos revelar quem é o ser humano. E para isso, nos deixou o Espírito Santo, que transforma e renova todas as coisas e nos impulsiona para uma vida plena. Um batizado nunca estará sozinho, pois Jesus sempre acompanha, protege e conduz o caminho de seus discípulos. Todo batizado recebe uma nova família, a igreja, família de Deus que reúne pessoas no mundo todo. Várias línguas e culturas se misturam por amor a Jesus. A igreja ultrapassa o tempo e o espaço. Dela fazem parte tantos amigos de Deus que nos inspiram e acompanham com seu testemunho, os santos e santas. Nela também se encontram todos os batizados, os daqui da terra e aqueles que já participam no céu da alegria eterna. Todos somos a igreja que Cristo reuniu. Sua criança sempre será acompanhada por irmãos aqui na comunidade e também no céu, de modo especial pela mãe da igreja, nossa amada Virgem Maria, a mãe que Jesus nos deu. Sacramento é o sinal visível da graça de Deus, que é invisível. O batismo é o primeiro sacramento da iniciação cristã, que se completa com a crisma e a eucaristia. O rito batismal inicia-se com o pedido dos pais, que desejam batizar a criança. Em seguida, eles dizem o nome do filho. Depois, prometem, juntamente com os padrinhos, cuidar para que a criança não se afaste de Deus e nem da igreja. Na celebração, antes de batizar a criança, pais e padrinhos renovam suas promessas batismais. Primeiro, renunciam ao mal, ao pecado e ao diabo, pai da mentira. Isso significa que se comprometem com atitudes de conversão, muito mais do que com simples palavras. A seguir, pais e padrinhos são chamados a renovar a sua fé na Trindade Santa e na Igreja, que os acolhe como família, através da palavra Creio. Alguns gestos e símbolos marcam profundamente o rito do batismo. O primeiro deles é o sinal da cruz, um dos primeiros gestos que devem ser ensinados às crianças por ser a grande marca de pertença a Cristo, que morreu numa cruz. Indica também a proteção que o Senhor nos dá. Outro grande sinal é a água. Onde há água, há vida. Ela sacia a sede, lava e purifica. Por ela, somos lavados no batismo e renascemos para uma vida nova. O óleo era usado antigamente para curar as feridas. Recorda a beleza, pois o que é ungido brilha. A palavra Cristo significa ungido e cristão significa ungido como Cristo. Ao ser batizada, sua criança está mergulhando no amor de Deus e entrando numa nova família, a Igreja. Uma família que tem como fundamento o próprio Jesus, Mestre e Senhor. Uma família formada por comunidades diversas que vivem a fé no tempo e lugar onde estão inseridas. Comunidades que acolhem a todos que desejam atender ao chamado do Mestre, ide e fazer discípulos. Se você esteve afastado por muito ou pouco tempo, é hora de voltar. Seu filho, seu afilhado, espera o seu testemunho, a sua partilha de fé, para também sentir-se inserido e apoiado por esta grande comunidade de fé que é a Igreja Católica. A nossa comunidade paroquial te espera de braços abertos, para experimentar e anunciar a grande alegria que é ter encontrado Jesus e poder testemunhá-lo. Nossa Senhora do Rosário Vem de unir-nos em Jesus Ele é o caminho e a verdade Ele é a vida e a nossa luz As origens diferentes São riquezas neste chão Solidários e presentes Todos buscam ser irmãos